E aí E aí E aí E aí E aí Pai nosso que está no céu certificado Seu de teu nome bem a vós Vosso reino seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Com nosso cada dia nos dá hoje Perdoai a nossa dica Tchau Ah É vai começar o faquinho aí velho Vai começar o faquinho Último Último duelo aí Televisionado da noite hein velho Aqui O campeonato já andou É bobo Eita Tomei Tomei Ô tá vindo prever de patifaria aí hein Ah não velho É tudo Mano Por se Os caras é tudo level 20 De um lado velho O time do renegados Vixe velho O time do renegados Vem quente velho Ó Ó As apostas aí ó Pra finalizar velho Salve Salve Hoje vamos botar pra quebrar lá Pode fechar as apostas Ó Ó Quando começar o fecho Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Começou As portas encerradas Close TBQ 31% Renegados 69 Dói ó Quebra barra Vem De Easy Marquim JGR O caos E o O tweet.tv Eu não sei Tá cortando o nick Deve ser Jack É o Jack É o Jack E o renegado Vem De Forse Que happen Emute HGN E SPK Toma plantada Achou O caos Que tava com pouquíssima vida E tá vindo só o relâmpago marquinha ali O relâmpago marquinha Sem kit E sem E sem clutch Salve Dr. Souza É Os levels aí Tão um pouco Desproporcional Mas vamos ver Nem sempre Os levels Se aplicam Ao resultado Da partida Que vai ser Ou Tchau 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 é rápido né rápido famoso é que todo mundo se matou tropeçou caiu foi o melhor do meio nem mesmo o Tacou a One Way lá, não cegou, cegou só o amigo, eu acho. Ô, Brecht. Aperta o Z aí, Brecht. Nossa, velho, que patifaria, velho. Ó o Brecht, mano. Tá acaralhando, velho. Brecht foi pegar água, mano. Tá desculpado, velho, tá desculpado. Brecht boa. F4 Brecht, Brecht voltou. Fala Gal, boa noite. Boa noite. Teria como dar uma olhada no meu inventario. Estou precisando vender ele pra pagar de vidas do cartão e etc. Fasakim, você é muito bom, cara. Você é muito bom, Fasakim. Meu Deus, né? Beleza, não vi mais, galera, mas vamo mais. Não fala com o Renão, é muito. Não fala com o Renão. Que aí? 16 a 12. 12 a 6 eu não... 2 a 6 eu não sei. 2 a 6 eu não sei. Agora é isso. Dá foda, sai. Que isso, mano. Agora é a camisa pra nós. Que isso. Esquerra, esquerra. Que isso, 4 a 0. Renegados, mano. Eu tô marcando o Palácio Rushada ainda, viu, galera? Não vi ninguém. Tá aí, vai marcando, vai. Que sono, velho. Eu vou ali pegar o lanche e já volto. Que isso, mano. Vai, fute, chegou, viu? Os caras ainda debochando, mano. Que isso, humilde, velho. Olha os Senegados aí. Porra, mano. Tô torcendo aí pro quebra-barra, hein? Vamo quebra-barra. Debochando, mano. Doente, fica falando de jogo, mano. Tô com medo, né? É, beijo. Calma. Calma lá. 5x3. Calma que o Team quebra-barra vem. Que isso? Põe o 4. Olha o 4. O 4, Breche. Tá dormindo. O cara tava aí a mó cota, Breche. O cara ficou aí vendo tudo, mano. O cara tava, velho, infiltrado, velho. Olha o radar aí, cameraman. Salve, salve, Notch. É o quê, velho? Segura aí, ladrão. Tomar um round pode desfazer esse mix aqui, viu? Nós não é time, não. Ô, seus filha da puta. Olha a porra da van, velho. Que é o fake de quebrada. Não quero up. Que isso? Fake de quebrada, velho. Ô, quem quiser a camiseta do Falle, manda direct. Que isso? Camiseta aí da VBR, velho. Cinco a venda, né? Vou mandar vir a CDX10. Olha os caras, mano. Ó, tem time pro jogando campeão, hein? É, então. Dá denúncia aí, mano. Nossa, o trombotão. Nossa. Então recebe aí, Rappi. Tem mais uma areia. Põe no dois, põe no dois. Aí, Pedro. Seu time é muito fraco, velho. Valeu. Tô mirado, for sake, mano. É o Pedro da minha cidade, é da minha cidade, é da minha cidade. É o Pedro da minha cidade, porra. Nível de utilidade nenhum, velho. Ali do Tim quebra-barro, mano. Pode me ajudar com a minha live? O nome do canal é Kuma Player. Kuma Player, velho. Kuma Player com dois U, velho. Tão pelando, tão nada. Tá com delay, mano. Tão com delay. Tão com delay. Oh, cuidado, liga. Tão incertado. I'm the for sake, me Deus. Acertou. 3x3. Tão incertado. 3x1. 7x0, velho. Cebolão Cup, velho. Cara, é um campeonato aberto, velho. É um campeonato aberto. Vai existir o desequilíbrio dos times, né, velho. É um campeonato de CS assim, velho. Porra. Ó, até no nível profissional, velho. Porra, olha aí muitas vezes a Astralis jogando, né, velho. Porra, a Astralis pega, tipo, Clown Nine, velho. Porra, dá jogo? Dá nada, mano. Não tem, mano. Não tem como limitar. Isso é fácil demais. Vamos limitar o level. Cara, pode entrar com uma conta, leva mais baixo. Me Smurf. Ai, que emoção. Olha, o Brecht tá ali, falando aqui. O campeonato, mais uma vez. É um campeonato auferido aí pelo estado maior do CS nacional, a Gamers Club, velho. Então, toma. Tente o chapéu aí. É, toma então, Calaçada. Toma uma sombra. O Renegado falou que não ia perder round, hein, Renegado. Estamos de olho. Falou que não ia perder round. Não. Não. Tá chegando a C4. Miranza aí. Ué. Onde? O mina é ele. O mina é ele, Calus. O mina é ele. Hum, não, mano. Esquece. Esquece. Esse daí tá com a missão no Galvês, né? Paciência. Mas é pra continuar nessa config aqui. Eu pode ligar. Que isso. Não. Joga nessa aí mesmo. Ah, que isso, velho. Gal, tu precisando... Agora eu vou fazer ficar louco. Ah, que isso, bagulho. Eita, cabelo pra tirar. Eita, que desgraça. Que isso, velho. Eu preciso dar uma olhada nas skins, velho. Opa. Olha o relâmpago marquinha aí, ó. Calma. Calma que o team... O team quebra a barra bem, velho. Salve, Galgal menor 3. Salve. Não. O que é isso? Cara, a gente precisa de uns super vilões aqui também, né, velho? Ah, tudo lá, cara. Nossa, forzado, só vou comer você. Tavan, tavan ruim. A gente precisa de uns super vilões na Tribal Cup também. A gente precisa de uns super vilões na Tribal Cup também. O CS do menino atualizou no T-Parente. Tá se esmou, que caralho. Que isso? Olha lá, olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, Breche. Olha lá, Breche. Taxa eles, Breche. Que isso, Breche. Olha, fere eles. Olha, fere eles, mano. Olha o Jack Zera aí, ó. Ah, a direita do janel. Outro. O Alô tá viajando. Que bala, que bala, Jack. Jack segunda, já. Calma. Boa, Jack. Segura. É esse clutch. Quatro kills. Jack contra a SPK. Vamos, Jack. Acredita. Ai. Ai. Não. Bora, Jack. Nossa, mano. Cara, é grande demais, Deus. Não dá tempo não, viado. Não dá tempo não, viado. Não dá tempo, tio. Usa o noclip. Usa o noclip. Usa o noclip. Ai, 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 ai. Ele vai estar aqui. Eeeeee. Eeeeee. Combinado, combinado. Mini Miller. Combinado. Combinado. Mano, é um mastermind, velho. Você é balaço, você ganhado. Combinado, combinado. Combinado, combinado. Combinado, velho. Boa, boa. Tinha que quebrar a barra. 10x1. Vambora, vambora. 10 engana, velho. 10 engana. A partida pausada, vamo que é nó. Oi? Dá pra aviar, confiar. Ah, tá suavíssimo, velho. Eu tô vendo os vídeos do Murilo RT, tá ligado? Caralho, velho. O Murilo RT me passou o config bem nicezinho, velho. Tá live, viu? Tá louco, eu não sei. Livro, lido como um livro. Cadê o desban? Tem que cobrar o desban agora, né, velho? O desban não. Como é que chama, velho? O... 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 É, o... Desbend. Desbend. Traz a bomba aí, mano. O desbend, né, velho? Mas não... Falaram que se perdesse um round, acabava com o tiro. Fugiu do X1, então toma, exatamente. Que isso? Olha o caos, level 15. É guerreiro. Pega a K dele, mata ele com a K dele agora, caos. Eeeeee, Javarri. Ligou, ligou. Olha ele. Tão chorando ainda, velho. Olha lá, velho. Os level 20 ainda chorando, olha lá. Jago. Que outra. Matou, matou o Jago, Jago. Esse era o Jago. Tá fora, tá fora. Fonte, fonte. Nossa, que relaxa, mano. Muita experiência. Muita experiência. Muito, muito beijo jogado. Nossa, galera. É muita liga madura jogada, não tem como. Eu ganhei da TLG, é muito bom esse cara. É muita face hit. Dá um monte de jogada, não tem como. Nossa, galera, como vocês andou mal. Vambora, velho. É, calma, calma, mano. Ainda tem muito campeonato, velho. Vocês já estão aí, mano. Nós já temos aí vilões, velho. Vilões, números vilões da competição. Então toma. Nossa, toma. Pode dar fé, velho. Foco, foco. Eu tenho foco. A rabinha, ela tem lezemia e precisa de ajuda para realizar um... Vamos falar aí do nosso patrocinador, do LRT. Muito obrigado. Posso abrir? Ó, a vaquinha está no chat, velho. Quem puder ajudar, ó... Ele vai estar marcando o vaso CT, eu não mando ele, não. Lá, pode pagar, né, velho. Esse aqui, velho. Esse aqui acho que não deu muito bom, não, velho. Doze a um. Ai, boi. Ai! Que sucesso. Doze a um, fora o vale. Dois, um. Transições milionárias, hein, velho. Transições milionárias. É, teste de bait do Brecht, velho. Tinha que ser o chalé pro rap. Ele comes once again, K.O.X. Valeu, Gal. O meu amigo tinha pedido pra colar a IP, que era meu aniversário. Certo. T-M-J, Gal. De coração, eu era o ML K.O.X. Ah, tô ligado. Tu é uma das minhas inspirações. E, Marques, tamo junto, mano. Obrigado, de coração, Gal. Tamo junto. Tamo junto, e, Marques. É, então, mano. Quem confiou no T... Esse campeonato é difícil, velho. Porque, às vezes, você aposta sem saber e o level é muito discrepante, velho. É difícil apostar. É difícil, velho, velho, velho. Ele sabe. Ele sabe. Um X1. Mano a mano. Mar, provavelmente, eu não sou um Sherlock Holmes, né, velho? Mas, provavelmente, o Brecht, ele deu a transição ali e taxou o VoIP, velho. Aí, ó. Eu não fiz nada. Eu não tô nem com o CS aberto, não pedi nada. Eu lavo minhas mãos. Então, velho, aí a voz... A voz de vocês é a voz de Deus, velho. Eu não fiz nada, velho. Eu, na hora... Na hora, eu até pensei. Eu falei, será que é isso, mano? Será que é isso? Pô, ó lá. Ó lá. O Brecht tá falando muita conversinha. É, então. Aí, ó. Se resolvam com o Brecht, aí. O Brecht é a diretoria da Tribocamp, velho. Tá vendo aí, ó? Brecht comunista, velho. Tá vendo? Mano, eu não tenho acesso, velho. O Brecht é o organizador. É um clean feed, mano. É um clean feed, velho. Brecht é o ditador, velho. Que isso? Ah, essa daí eu queria ouvir o que aconteceu, velho. Aí, Brecht. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É conteúdo perdido, mano. Jamais saberemos, velho. Brecht Nutelinha, velho. Ó lá. Brecht Nutella, libera o Voip. É, então. Cara, espera a Smoke passar e Molotovam. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não prefere a partifaria É, então, cadê o VoIP aí, Breche? Cadê o VoIP, velho? Sem VoIP, sem Meijo Um motinho, velho E lá, vem a entrada Hum, sem, já, já Que isso, que isso Que isso, o cara ia operar, mano O cara ia operar, o CT, o amigo Salvou as vítimas, velho O cara saiu ali com a Com a peixeira ali, ó Só no vácuo Ah, velho Não, então, o jogo Esse é um jogo, é um jogo de, tipo assim Não é um jogo, bom, bom O VoIP ajuda, que aí traz mais, né, velho Traz mais uma diversão Traz um a mais, né, velho Traz um tempero Agora tá sem tempero, mano Concordo com os senhores Traz um a mais, né Um salzinho, um sazon Um, né Um molho de salada Se nós tivéssemos Que tava rolando a A batifaria É diferente Ó lá Que isso, Brecht? Perdemo a ação também P90, ó lá Olá 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 Não, mano Não, não deu nem cartão, mano Não deu nem cartão, mano Boa noite, JPC Neto Eu já falei que tínhamos hoje Tchau, agora Rush da tartaruga, ó lá Ó lá O farm gerado Rush da tartaruga E lá tamo indo Estamos indo, ó lá Estamos indo Rush da tartaruga E na tela Esse é clássico, hein Morreu o primeiro cego Não pode levantar A regra é clara Se levantar Não Não pode levantar Calma Levantou Levantou Não, não Ó lá Um tá se mantendo ainda Igualzinho, ó Aí esse também Ó, se mantém aí, velho Já foi O Brecht perdeu todas aqui O Brecht perdeu a mão, hein O Brecht O Brecht tá em choque, velho Perdeu a mão, velho É, então Eita Eu vim pela patifaria Eita 16x2 O Team quebra a barra aí, velho Mandou pra finalizar O Rush tartaruga, velho Rush tartaruga